Fala pessoal, o que acompanha o nosso canal? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Gente, quando eu apareço por aqui, vocês sabem que é coisa boa, tá certo? Dá uma olhada nessa pilha de presentes que a gente tá trazendo nesse exato momento pra fazer a abertura pra vocês. Isso daqui nada mais é do que a demonstração de amor e carinho que vocês têm por mim, pela minha família, por todos nós que trabalhamos no canal do Liseu Silva TV, desde já, o meu muito obrigado a você por fazer parte dessa linda família. E gente, como vocês viram no título desse vídeo, tô aqui com o meu filho, o meu baby, e na data de hoje, vai acabar o mistério, hoje tô trazendo a notícia, as imagens em primeira mão pra vocês, do meu filho Bernardo que nasceu já faz um mês e resolvemos revelar pra vocês quem é o Bernardo, que tá logo ali. Pode vir, mãe, vem pra cá. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui não é o clube Net Silva, mas é o Liseu Silva TV, titio, olha. Esse aqui é o Bernardo, gente, muita gente tava me pedindo pra que eu viesse mostrar ele, tá bom? E tá aqui, uma bênção de Deus, tá certo? Muito feliz por ter o meu filho, tá bom? Nasceu dia 11 de abril de 2024, já tem um mês, daqui a pouco completa 2, 3, 4, 1 ano, 3 anos e por aí vai, tá bom? Com muita saúde, graças a Deus. E tá olhando pro pai dele aí, né? Com toda a certeza, né filhinho, né? Tá olhando sério. Aqui a vovó. Ele deve estar pensando, o que é que eu tô fazendo aqui, rapaz? E dando língua direto. Com toda certeza. Rapaz, é o nariz do mal aqui todo dia em quando era mais novo, né mãe? Não é? É. Olha, ele tem uns traços meus, tem uns traços da mãe dele, né? Falando da mãe dele, ela tá aqui, né? Aham, tá aqui acompanhando. Ela preferiu não participar do vídeo, tá bom? E eu também quero mandar um abraço especial pra avó dele, né? A avó materna dele, a dona Luísa, que tá sempre junto com ele, né? Cuidando dele, dando todo o amor e carinho do mundo, tá bom? E eu também quero agradecer a vocês, tá bom pessoal? Todo mundo que mandou presente, que mandou mensagem positiva, mandou comentários. Tinha vontade de conhecer o Bernardo, tá aqui pessoal. Ali. De verdade. E o Bernardo. O meu muito obrigado a cada presente, a cada energia positiva. Obrigado por tudo, tá bom? O meu muito obrigado e é isso. Acho que... Pronto, tá apresentado. Falei muito, o que que... Olha, muito bom. E a vovó vai falar alguma coisa? Vai. Fala, vovó. Só gratidão, né? Por mais uma pessoinha que Deus permitiu que chegasse aqui a nossa família, né? Mais um membro da família. E com muita saúde, não foi Bernardo. E essa semana eu tava na roça, fiz uma ligação, um videochamado. E pessoal, parece que ele tava me olhando. Tirou um print lá da tela. E ele me escutando e olhando fisca... É... Fisgado com esses olhos, né? Fixado mesmo. É inteligente, ele já presta atenção em tudo. É, olha aí, ó. Ele tá... Não é vovó. Vovó, agora eu vou ser reconhecida aí com um mundão de gente, né meu filho? Isso, né? Dá um sorriso, baby. Não lembro. É sério, é sério. Muito sério. Daqui a pouco... É porque ele tá tímido, gente. Tá jangado, tá tímido. Tá com vergonha das câmeras. Mas ele é o que? Ele é brincalhão, Malaquice? Com certeza. Ele brinca bastante. A gente brinca, é... A gente brinca... De bola, vídeo aqui. Ainda não, mas daqui a pouco ele vai tá... Olha... Vai tá brincando aí, tá bom? Show de bola. Acredito que nos primeiros meses, assim, a criança ri pouco, né? Eu acho. Não sei. É, não é verdade mesmo. A gente veio ali pelo filho da Jaqueline, né? Ele é muito sério também, o Pedro Eliseu. Com a sobrancelha assim, ó. Fechada, né? É... Eu acho que daqui pros quatro meses, ele retorna aqui e vocês verão que o Bernardo vai estar uma outra criança, tá bom? Bom demais! E agora ele sai de cena, vai ali pro colo da mamãe, né? Vai mamar um pouco também. Porque nós vamos abrir os presentes que mandaram pra ele. Como ele não consegue abrir, automaticamente os presentes passam pro tio dele. Brincadeira. A gente vai fazer a abertura aqui dos presentes do rapazinho e de alguns que vieram também pra mim, pra mãe. Tá certo? Eu já quero que o pessoal também deixe nos comentários aí uma nota de 0 a 10 pro bilhão do meu filho. Porque... Olha! Lindo demais, né? Olha! De 0 a 10! Você pode comentar aí. Rapaz, olha o menino, é bonito mesmo. Né, mãe? Tem um pouco de... Puxou pro pai. Puxou pro pai e tal. Olha a mãe dele ali só olhando. Lindo, lindo, lindo. Então é isso. Tchau, tchau! Tchau! Até a próxima! Gente, olha a quantidade de presentes aí. É uma pilha de presentes enorme. E é sempre um prazer e uma satisfação muito grande. Né? Como o Malaquias disse agora há pouco, presentes nada mais são que demonstração de carinho das pessoas pela nossa família. E é muito bom. Eu nunca imaginei na vida que um dia a gente fosse receber tanta coisa, tanto presente, né? E reconhecimento aí pelas ruas, pelas cidades que a gente passa. É sensacional. Graças a Deus somos muito pé no chão. A gente não... né? Isso não vai inflar o nosso ego. Mas é bom demais quando você é agraciado com presentes, com palavras de carinho. É extremamente maravilhoso. Vamos abrir? Com toda certeza. Vamos começar a abertura de presentes. Chega mais aí, mãe. Pertinho dele, por gentileza. Vamos nessa então. Pode começar. Deixa eu ver aqui. Pode ser isso aí que o Malaquias pegou. Pronto. O que que tá escrito aí? Para o Malaquias, tá certo. Na verdade é para o Bernardo. Pode abrir. Muito carinho. Ela é uma seguidora anônima. Pronto. Mas ela sabe que ela é ela, né? Ela é ela. Obrigado, seguidora anônima. Estamos juntos. Um beijo especial no seu coração. Juntos e misturados. Obrigado mesmo. Enquanto isso, eu quero abrir também o presente da vovó Maria. Viu? A vovó Maria mandou um presente para o Bernardo com muito carinho. E a senhora também vai fazendo a abertura nesse momento. Dois presentes para o Bernardo. Ô menino de sorte. Bernardinho de sorte. Bernardinho de sorte. Olha isso, gente. Olha isso. O que é isso? Não sei. Vamos ver agora. Vamos já descobrir. Esse é o presente da seguidora anônima. Um beijo especial no seu coração. Muito obrigado por tudo. Estamos juntos e misturados. O pessoal que está assistindo esse vídeo nesse momento, nós temos uma ação em andamento e você não pode ficar de fora. Para participar é fácil demais. É só escanear o Guia Recuíde que aparece na sua tela. Clicar no primeiro link no comentário fixado ou abaixo do vídeo. Cruzar os dedinhos. E é isso. Quem sabe você será o próximo vencedor. E aí? A mamãe vai mostrar primeiro. Mostra primeiro. Olha isso. Oh. Lindinho demais, né? Oh. Presente da vovó Maria. O Bernardo vai ter estudo. vovó Maria simplesmente arrasou. Arrasou. Sensacional. Obrigada, vovó Maria. Obrigado, vovó Maria. Um beijo. O Bernardo também está falando obrigado. É, Bernardo. Deus abençoe você. Beijo. E aqui também, Eliseu, tem o presente da seguidora anônima. Um conjunto de fraldas, toalhas, né, Maria? Olha só. E é tudo personalizado. Cara, muito. Como é que é o negócio, rapaz? Personalizado. Rodado. Deixa eu ver. Ixi Maria. Olha, Eliseu. Bernardo. Olha, gente. Que chique. Ainda tem a coroinha do príncipe, né? Muito bom. Cara, que felicidade, né? Um presente, assim... A gente percebe que tem todo um trabalho, né? Todo um trabalho, todo um carinho. Uma dedicação. A gente... O que mais? Mais um. O que é isso, mãe? É um. O negócio é botar no pescoço dele, eu acho. É, exatamente. Eu usei, mãe, um desse quando eu já queria. Não. O Eliseu usou? Não, meu nome. Na minha época nem tinha isso aí, não. Ah, gente, desabotou aqui e bota no pescoço dele, né? Na minha época, a mãe só me jogava dentro do garapé e tirava. Não tinha fralda, não tinha nada. O que mais? Agora essa aí, ó. Nossa, que cor maravilhosa, né? O branco com dourado. Pô, meu Deus, fica até com peso. Dá até dó de usar isso aí, viu? Até dó de... Ainda bem que não é tu que vai usar, é criança. Olha isso. Impressionante, né? Olha, quando o menino for passear, levar isso aí, né? Chama atenção. Com certeza. Olha esse aqui, mostra aí. Mais outra fralda também, né? Personalizada agora com outras cores. Predominância do branco com o azul. O azul bebê. O azul bebê. Você acompanha nesse momento. É bom demais. Chique. Coisa mais linda. Muito obrigado, seguidora anônima. Muito feliz pelo presente. Mais ainda que é pro meu filho, tá bom? Perfeito. E também gostaria de ressaltar que todos os presentes são presentes voluntários. As pessoas mandaram, né? Automaticamente. Muito obrigado, gente. Bom demais. São incríveis. Tem mais, né? Tem. Tem outro pacote aqui. Deixa eu apresentar aqui pro pessoal que tá acompanhando. Opa! Meu abraço agora vai pra São Paulo. Um beijo especial no coração da Célia, que sempre tá com a gente. Eu estive lá em São Paulo semana passada. Foi, né? Sonhando. No sonho! Tava lá em São Paulo. Um beijo especial pra Célia. Muito obrigado. A Célia sempre tá com a gente. A gente sempre tá com a Célia. Um presente também especial para o Bernardo. Obrigado, Célia. Um beijo especial no seu coração. Tamo junto. Com toda certeza, você é uma pessoa maravilhosa. Não é o primeiro nem o último presente de semana que eu sei que você é muito especial, tá bom? Tamo junto. Deixa eu abrir aqui que você fez a coisa boa. Enquanto isso, meu abraço agora. Enquanto isso, meu abraço vai lá pro Rio de Janeiro. Pra Carmen. Um presente aí da Célia de São Paulo. E agora um presente da Carmen do Rio de Janeiro. Esse presente é pro Riamis, né? O meu irmão caçula. Só que ele tá doente, né, mãe? É. Ele tá meio com essa virose, né? Ele não tá participando desse vídeo, mas a senhora faz a abertura, por gentileza, pra Carmen poder acompanhar no Rio de Janeiro. Gente, olha só o presente que o Bernardo recebe nesse exato momento. Célia de São Paulo. Nossa, cara. Impressionante. Todo o kit de higiene, né, mãe? Gente, completo. Tem até termômetro. Uia. Será que é aquele negócio de fazer a lavagem, né? Lavagem nasal, eu acho. Eu vou abrir aqui, né? Pode abrir. Pra tirar todas as... Pode abrir. É um termômetro, né? Olha a sandália aí do Riamis, do meu irmão. Não pode estar presente aqui no vídeo, mas com certeza vai amar demais. Obrigada, viu? Obrigado, Carmen do Rio de Janeiro. Beijo especial pra ela. Tamo junto? Então, ex... Gente, olha isso. Impressionante. O filme, hein, que é o lavagem nasal, não, né? É. É? Rapaz, aí tem coisas que eu nem imaginava que existiam. É muito bom. Você quer o quê? Esse ursinho aqui com um negócio? É... Pra medir a unha dele, eu acho, quando tá muito grande. É, né? É, aí, ó. Você já tem um desse? Que isso mesmo? Tem muita coisa aqui que eu não sei. Gente, o que é isso? Acho que é um termômetro. É um... Não, o que é isso mesmo? Ah, é pra medir o menino. É tipo uma fita. Cadê? Olha aí. Olha, não, isso aqui é de pendurar alguma coisa. É, moço, isso aqui é de medir, bota na parede. É o pezinho, pra medir o pé dele. É? Aí, ó. É. O pezinho dele, ó. Quarenta centímetros. Rapaz, eu não... Isso aqui o que é? Isso é a pinça, pra tirar a sobrancelha. É, né? Cortar as unhas. Que legal, né, gente? Isso aí, pra pentear a sobrancelha dele. Não, isso aqui é pra covar a arinha de vinha dele. Ah, é? É, pra se limpar lá, ó. Legal, né? Aqui é a coisinha do cabelo. Meu Deus do céu. Aqui é pra botar o produto no cabelo, né? Coisas que vocês nunca... Nunca vi. Nem eu sei, pessoal. Olha. Nunca nem vi que dia foi isso. A Célia de São Paulo arrasou. Não. O que a gente não souber, pesquisa na internet. É. Mas, com certeza, o Bernardo fará um excelente uso, porque a mãe dele é muito cuidadosa e caprichosa, né? Toda certeza. Então vai dar tudo certo. Obrigado, Célia. Manda um abraço pra Célia. Obrigado, Célia. Um beijo especial pra você no seu coração. Que o Papai do Céu continue te abençoando de verdade. Eu amei esse presente. Amei. Tá certo? Muito obrigado. De todo o meu coração. Serei eternamente grato. Tá bom? Um beijo. Tamo junto. Manda um abraço especial também pra Carmen do Rio de Janeiro, que mandou presente para o meu irmão Rian. Obrigado. Um abraço pra Carmen. Um beijo especial pra ela, tá bom? Pronto. Pessoal, dando continuidade à nossa abertura de presentes, vou abrir aqui agora essa caixa aqui, especialmente de São Félix do Xingu, aqui no meu estado do Pará. Alô, São Félix do Xingu no Pará. Essa caixa aqui foi um presente da tia da Letícia, a Letícia, pra quem não sabe, a minha mulher, a mãe do Bernardo, e ela mandou pra gente. Tô fazendo a abertura aqui também no vídeo, tá bom? Então vamos lá, né mãe? Me ajuda. Vamos nessa. Um abraço pra Letícia, quer dizer, pra tia da Letícia, lá de São Félix do Xingu no Pará. Exatamente. Tamo junto e misturado. Gente, a linha completa Natura Mamãe Bebê. Suavidade pro seu bebê você encontra aqui. Nossa senhora, é muito cheiroso, né? Que cheiro bom. Dá vontade de comprar uma linha só de produtos de bebê pra gente usar, né? Acho que não é bebê. Porque parece que o povo... Sou assim, né mãe? É. Porque parece que o povo... E eu, mãe? Também. Porque parece que o povo capricha mais no cheiro dos produtos de bebê, sabia? É verdade. Interessante. Tem até o lençinho, né? Gente, olha a quantidade de coisas. Meu Deus. Até o lençinho. Olha lá, olha só, vem até a bolsa. Menina! Olha aí pra tu passear com a criança. Bora ver, né? Bota ele bem até. Pra tu ir pra pracinha. É, mãe. Tomar sorvete. Caramba, essa daí é top, viu? Uma bolsa toda sofisticada, né? Até se você quiser viajar com ela, você pode. É, né? Vem até uma coisa aí almofada dentro. Acho que na próxima viagem. Bom demais, ó. Gente, olha isso. A qualidade disso aí. Tu já tinha visto uma bolsa tão linda como essa? Nunca. Primeira vez? Nunca. Primeira vez. 100%. 100%. 24 horas. Até o trocadorzinho, né? Olha aí, ó. Até o trocadorzinho, ó. Meu Deus. Tu já usei um desse, né? Não. Fagar em cima da uma paia de coco. Eu sou imaginado que é o prefleteado. O malaquia trocava em cima da uma paia de banana que tinha. Eu jogava. Eu jogava ele em cima. Eu não tinha lugar, trocava. Ô, rapaz, olha isso, gente. Gente, olha isso. Cara, impressionante, hein? Bom demais. Um beijo especial pra ela. Edson Félix, do Xingu, Pará. Tamo junto. Obrigado mesmo. De verdade, meu. Muito obrigado. Ainda tem mais? Tem mais. Tem mais presente. Presente que não acaba mais. Eu quero mandar um abraço todo especial nesse momento. Olha, a Carmen do Rio de Janeiro também tá te presenteando. Porque você tá precisando, tá? Isso aqui você tá precisando mesmo. Porque ontem tu pediu pro seu Dinho colocar um prego na tua sandália. Quem falou? Eu posso falar pro pessoal, hein? Eu acabei falando sem querer. Corta, corta. E agora a Carmen do Rio de Janeiro resolve o problema do Malaquias. Gente, ela mandou sandália pra todo mundo. Ela fechou o convênio com quatro empresas lá em São Paulo. Olha isso, cara. Acho que é pra fazer menção ao Palmeiras, né? Olha que chique. Vou até usar aqui agora. O homem tava precisando. Obrigado, Carmen. O homem tava precisando. Olha isso. Bom demais. Eu não tenho coragem de mostrar meu pé no vídeo, não. E tu tem, né? Eu não tenho coragem, não. Meu Deus, sangue e fogo. Meu pé é feio demais. Como se ele fosse vergonhoso. Esse menino sem vergonha. Obrigado, Carmen do Rio de Janeiro. Um abraço especial pra você. Obrigado, Carmen. Tamo junto. Um beijo especial. Eu gostei muito do presente. Eu tava precisando. Foi o que eu falei agora há pouco. Então, muito obrigado. De verdade, tá bom? Um beijo especial pra você. Um beijo. Aproveitar também, mandar um abraço pra Andréa da Holanda. Da Holanda? A Andréa tá demais. Andréa, um dia... 24 horas mandando presente. No dia que eu for na Holanda, eu vou vestir a Andréa. Com certeza. Amsterdã, que ela mora, né? Holanda. Pois é, Amsterdã, capital da Holanda. É, rapaz. Olha, pegadinha que ele fez aí, ó. Obrigado, viu, Andréa? Um beijo especial pra você. Vamos lá, então. Vamos abrir. A Andréa tá demais. Passa 24 horas na agência do Correio mandando presente. Ai, eu não sei nem como é que abre. E a senhora vai pra onde com essa bolsa? Deixa a bolsa ler. Vamos abrindo aí pra você que tá acompanhando. Meu Deus, que isso, Jesus. Profissional fotógrafo. Nossa! Equipamento profissional de fotografia. É porque eu li inglês. É, meus amigos. Eu vou treinar inglês agora. Gente, o que é isso, meu Deus? Tô até assustado. O que é isso? Jesus amado, o que é isso, gente? Tá bem, eu não sei. O que é isso, mamãe? Me ajuda, mãe. Um tripé pra cruzar o celular. Gente, olha isso. Um desse aí você nunca teve, não. Não, tá tímido mesmo, né? Não. Gente, que lindo, cara. Olha, o Malaquias precisa muito disso aí. Na verdade, a gente precisa bastante, né? Às vezes o braço dele cansa, o bichinho fica todo se tremendo. Às vezes um vídeo de 30 minutos ele começa a se tremer. Não, para, para, meu braço tá doendo. Aí eu tenho que parar o vídeo. Agora, ó. 100%. Já tem um espelho aqui. Agora vamos gravar 24 horas. Sem parar. Aí, ó. Rapaz, o André é top, hein? André é top demais, diretamente da Holanda. Obrigado, André. Tamo junto. Hã? Meu Deus, fica da altura de um poste. É uma torre, né? Impressionante. A gente pode deixar bem aqui o celular gravado. Pode. Né? Ô, Andréia, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Eu gostei muito do presente do Malaquias. Edu? Malaquias. Mas você vai usar. De vez em quando eu vou utilizar. De vez em quando vamos estar utilizando. De vez em quando não, né? É para o trabalho, né? Obrigado, viu, Andréia. Um beijo especial. Eu amei o presente, de verdade. Estou muito feliz, tá bom? Que Deus abençoe. A paz do céu te proteja sempre. Pessoal, o meu abraço agora vai diretamente para Toronto. Sabe onde fica Toronto? Canadá. Exatamente. Eu não sei se é em Toronto que ela mora, tá bom? Não, ela mora na casa dela. Um abraço especial para a Gleide, tá bom, a Gleide? Manda um abraço não só para a Gleide, para o João, marido da Gleide. É uma pessoa incrível para o João também e toda a sua família, né? É uma pessoa muito especial em nossas vidas e eu sou muito grato por ter ela junto com a gente, tá bom? Obrigado, Gleide! Um abraço especial para a Gleide, é isso. Olha só. Esse lindo presente que ela mandou. Um abraço, Gleide! Eu mando para mim e para o Eliseu. O que é isso, meu Deus? A gente vai abrir aqui agora. Vamos abrir nesse momento. Tem muito presente ainda para abrir. Presente que não acaba mais. Não, não, não. Não acredito nisso, não. Será que é Guita, mãe? Eu falei Guita. Eu estou vendo, sim. É... Meu Deus! Gleide! Gêngen... Meu Deus do céu. Onde é que abre? Ele não sabe nem mexer. Vamos abrindo. Que felicidade! Olha, pensa num presente. Pensou? Agora pensa mais, que pensa num presente bonito. Isso aqui é o quê? Uma argola para a senhora. Isso aqui é só a tampa do presente. Meu Deus! Pesada. Isso aí, meu amigo. O cara bota o bolo aí dentro e as moscas ficam sonhando. Não pode nem encostar. Olha só. Isso aqui é o terror das moscas. Por quê? É muito bonito. Bota um pudim aqui dentro e a mosquinha fica batendo. Porque aqui é vidro blindado. Cara, que coisa linda, né? Vi muito a Duma Esmeralda ganhando dessa linha aqui, né? E tu ficava pensando, meu Deus, como vai chegar a minha vez? Será, Jesus? Será que eu vou ser abençoado? E aqui está. E ela montou. Olha só, gente. Que isso. Que coisa linda, né? Não, é incrível. É lindo mesmo. Protege contra a mosca, mas contra eles e eu. Não protege. Eles e eu. É difícil. Muito obrigado, Gleide. Um abraço especial. Um beijo no seu coração. Então, tudo de bom, tá bom? Um beijo no seu coração e abençoe sempre. É isso, Gleide. Tamo junto. E aí, pessoal? Deixa eu dar continuidade aqui à abertura de presentes. Obrigado pelo seu carinho, uma boa noite especial para você e tudo de bom na sua vida. É ou não é, mãe? Tranquilidade? Tem uns presentes aqui para a senhora, tem presentes para mim, tem presentes para o Bernardo. A maioria dos presentes são para ele, né? O mais novo e integrante da nossa família. Que Deus abençoe muito a vida dessa criança, né? E coloque muito juízo na cabeça dele. É que é o pai dele? É. Brincadeira, gente. Olha, deixa eu logo mandar um abraço para a Gleide. Ela mandou o mesmo presente aqui que mandou para o Malaquias e mandou para mim. A Malaquias achando que era só ele que ia arrasar. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar só a tampa. Gente, só essa tampa aqui pesa mais ou menos 800 quilos. 8 quilos. Qualidade. Você bota aqui em cima, já era. O banco, ele é uma balança humana, né? Ele já mede o... Obrigado, Gleide. Você está no coração da gente. Obrigado mesmo. De verdade. O que mais? Nós temos aqui essa caixa maravilhosa, lá da Conceição de São Paulo. Eu quero aproveitar nesse momento para mandar um abraço para o pessoal de São Paulo. As métricas do YouTube nos informam que a maioria dos nossos telespectadores residem no estado de São Paulo. Então, a galera de São Paulo, em peso, acompanhando o nosso trabalho, eu só tenho a agradecer o carinho de vocês e a companhia. Obrigado mesmo, de verdade, em especial para a Conceição de SP. Uma salva de palmas, né mãe? É. Aqui está escrito para Eliseu e Bernardo. O que será? Olha. Interessante, hein? Vamos fazer a abertura nesse momento. O pessoal está em casa acompanhando. Um beijo para você. E é isso. O cara ganha a presença. Quando vocês forem pescar juntos... Hã? Deve usar, né? Bora ver. Quando for pescar? É. Quanto tempo vai ser daqui para o Bernardinho pescar contigo lá naquelas lagoas? Será quanto tempo? Vai demorar cinco anos, né? Mais ou menos. Para Eliseu. Gratidão é o que resume tudo o que você faz. Ó, aqui é para você enxugar o rosto. Porque hoje eu estava pensando nisso, acredita? Pensa num lugar quente ao parar. E aí a gente toma banho. O cara está se enxugando. E o suor já está em cima. Aqui é pancada, viu, meu povo? Pancada mesmo. Muito bom. Um abraço aí da Conceição. Olha, gente, que felicidade. Que coisa mais linda. Que gesto mais sensacional. Olha, que incrível, né? Eu vou andar com essa toalhinha aqui dentro do bolso, para cima e para baixo. E depois só... É ou não é? É. Impressionante. Pois é, por isso que eu falei. Quando tu for pescar mais o Bernardo, se o chá dele também for, né? Aí cada um vai fazer um titio, né? Olha, muito bom. Boa ideia. Pronto. Esse aqui é do Bernardo, olha. Esse presente aqui é do Bernardo, filho do Malaquias. Espero que goste. É uma toalha de capuz. Impressionante. Vamos abrir? Vamos. Juntos? Posso abrir o presente dele? Com toda certeza, pode abrir. Obrigado, Conceição de São Paulo. Beijo no seu coração. Olha, enquanto eu mostro esse presente aqui da Conceição de São Paulo, deixa eu pegar mais um pacote aqui, sabe por quê? Porque está começando a anoitecer. E daqui a pouco o povo não está me enxergando mais não. Um abraço especial lá para a Sara, filha da querida e amada vovó Carminha. Manda um beijo para a Sara, mãe. Um beijo, Sara. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Tamo junto, hein? Um beijo para a nossa querida Sara. Sara não, gente. Sarinha. Pronto. Um beijo para a Sarinha, que é filha da querida vovó Carminha. Sarinha e Carminha. Duas lindinhas. Obrigado. Um beijo especial para vocês. Esse pacote é todinho para a senhora, tá? Fica à vontade. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui os presentes da Conceição de São Paulo para o Bernardo. A senhora pode abrir o seu pacote. Olha, o primeiro, né? Ele recebe também esse presentinho, mas não tem. Babador ou fralda? Babador. Será? O que é? A pai está cheirando, ó. O que é isso, mãe? Na fralda. Na fralda. É, né? É. E aqui nós temos também, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, uma coisa mais linda que a outra. Lençol. É, como eu tinha aqui um frio. Lençolzinho. Bonito, né? Como é que tu sabe que é lençol? É um lençol. E aqui, meu povo. Meu Deus, eu não acredito. Calma, segura aí. Segura, segura, segura. Acabei de ver. Foi mesmo? Emocionante. E agora? Olha aí, ó. Isso aqui é a toalha com... Capuz. É. Está vendo? Vai lavar, não vai? Com certeza, né? É. Agora eu vou. Pronto. Oi? Está vendo? Oi, mãe. O Bernardo. Cresceu. Cara, que lindo. Gente, olha isso. Olha. Faz certeza demais a vida da pessoa quando vai pegar a criança, né? É, né? Que sai do banho. Olha aí, ó. Um beijo especial para você. Conceição de São Paulo, você é um anjo. Um beijo para Conceição. Um abraço especial. Papai do céu abençoe muito que continue sendo essa pessoa maravilhosa. E obrigado por acompanhar a gente, né? Estamos juntos, Conceição. Beijo para você. Gostamos muito. Esse presente é da Sara e da filha da vovó Carminha. É isso? Carminha e Sarinha. De onde? De onde ela é? Não lembro. Tá, a gente não lembra a cidade. Ah, tá, ó. Rio de Janeiro, Barra Mansa. Beijo especial. Ela está mandando um quadro de presente para a senhora. Espero que goste e pendure aí na sua casa. Tenho vários em minha casa. E acho lindo o trabalho dessa pessoa que fez. Eu admiro muito a senhora. Tenho uma família linda e abençoada. E quis fazer esse quadro para você. Minha mãe era a seguidora fiel do canal de El Silva TV. E ela faleceu no dia 9 de abril de 2024. Foi ela que me apresentou o canal. E acompanhava todos os casos. A partir daí comecei a seguir vocês também. Ela sempre abençoava eles. Eu, quando ele pedia, benção, vó. Sempre orava e pedia a Deus por todos vocês. Amava a dona Esmeralda. Ela, com certeza, ia adorar conhecer o Rafa. Ela falava muito bem do canal por onde passava. E também era costureira como a senhora. Eu também costuro. Mas ainda não estou tão bom como ela. Mas chego lá. Eu queria te viar um tapete que ela fazia. Minha mãe ficou caro o envio. Moro muito longe. Me identifiquei com sua história de vida. Assim como minha mãe criou os filhos com muita dificuldade junto ao meu pai. Admiro sua força. E também a força de minha mãe. Me desculpe falar muito dela. Mas está recente. E é impossível para mim não falar nessa pessoa maravilhosa. Espero de coração que goste do quadro. E saiba que a senhora é muito amada por mim. Admiro demais o Eliseu pela pessoa que ele é. Por tudo que ele faz. Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo. Cara, que carta profunda. Eu ia ler ela resumidamente. Mas eu não consegui ler de forma resumida. Uma mensagem tão maravilhosa. Quem mandou foi a Sara. Que é filha da vovó Carminha. A vovó Carminha que nos deixou recentemente. E foi através da vovó Carminha que a Sara hoje acompanha o nosso trabalho. Eu quero mandar um recado para a Sara nesse momento. Na verdade, dizer que pessoas como a vovó Carminha, elas viram anjos. Porque são pessoas maravilhosas que carregam no coração a essência da simplicidade, do amor ao próximo. Só de acompanhar o nosso trabalho e torcer pelas famílias, eu tenho certeza que ela era uma excelente pessoa. Infelizmente, eu não a conheci pessoalmente. Mas com certeza, eu já mandei algum áudio para ela, já respondi ela em algum momento. Que Deus te abençoe muito, te dê forças, te cubra de bênçãos. No momento de perda, tudo que a gente disser é pouco perto do que você está passando. Mas Papai do Céu sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza que a vovó Carminha, na passagem aqui por essa terra, deixou um legado inesquecível. E eu fico lisonjeado em saber que no meio da trajetória dela, nós estivemos presentes. A família Elisão Silva TV, externa, toda a solidariedade nesse momento. E te abraço, viu Sara? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. A mãe quer dizer alguma coisa? Quero agradecer que só Deus pode recompensar. E eu também sinto o que você está sentindo pela perda da sua mãe. Por tudo que eu sei que você aprendeu muito com ela. E essas palavras maravilhosas. A gente não tem como não se emocionar. E muito obrigada, viu? Receba nossos sentimentos aí. E muito obrigada mesmo. Agora eu vou aqui mostrar aqui o presente, né? Cara, pensa num presente lindo, né? Gente do céu, olha. Olha, esse presente aí... Nesse presente aqui, né? Estão todos os filhos da mãe que você está acompanhando nesse momento. Essa é a Ana Laura, aí vem o Eliseu, o Elias, o Malaquias e os Rianos. Todos os filhos reunidos num quadro só. É um presente que eu nunca tinha parado para pensar, né? Surpreendeu todo mundo. Todos. Fiquei emocionado com isso. E aí, a senhora vai aguardar com muito carinho para sempre, né? Muito carinho. Muito obrigada. Na verdade, esse, quero dizer a vocês que esse é o primeiro quadro que a gente tem, né? É verdade. E ainda mais assim, com uma dedicação e o carinho, né? Um grande carinho que a gente recebe aqui agora. A gente vê todo carinho. E aqui tem também a... Quem tem parte aqui nesse quadro é a vovó Carminha. É. Né? Porque foi através dela que essa nossa querida enviou esse quadro aqui para a gente. E é um trabalho sensacional, gente. É maravilhoso mesmo. De verdade. Que Deus abençoe o mundo. Tá aí. Aqui é minha irmã no canto. O Caçula, o Eliseu, o Elias e o Malaquias. Só felicidade. Muito obrigado. Obrigado por tanto carinho de verdade. Aqui ainda tem um pacotinho. Fiquei sem palavras agora, viu? Aqui tem mais um pacotinho que veio também, né? Um chaveirinho, né? Um chaveirinho, legal. De coração aí para a senhora. Bonito, né? Tá bom? Muito obrigada, viu, querida. Que Deus lhe abençoe grandemente. A Sarah é incrível. Beijo no seu coração. Obrigado mesmo, Sarah. Olha. É só difícil ficar sem palavras, mas você conseguiu. Obrigado mesmo. Temos mais presentes aqui, dando sequência à abertura. Eu tenho esse pacote aqui com três camisas de proteção UV. Com carinho, Andréa da Holanda. A Andréa sempre pensando em nosso cuidado. Aqui a gente pega muito sol, realmente. Às vezes eu esqueço a minha jaqueta. Eu gosto de usar aquelas jaquetas do exército, né? Que todas são presentes. As pessoas mandam. Eu uso com muito carinho. Quem me conhece sabe que todo presente que eu receber eu utilizo. Se não for em vídeo, é fora do vídeo. Tem uma camisa que eu ganhei, que eu utilizo muito, que ela tem o nome YouTube. Cara, ela está quase para se desintegrar. Ela está desaparecendo. Porque tem três anos, aproximadamente, eu ganhei essa camisa. E eu uso ela com muita frequência. Então, é uma forma também de retribuir o carinho de vocês. E a Andréa da Holanda está me mandando aqui, olha, três camisas. A Andréa da Holanda está demais, né? Está demais. 24 horas mandando presentes. 24 horas. Eu não sei se o Malakias ganhou. Talvez o pacote dele está ganhando. Ganhei. Ganhou? Essa aqui. Eu acho que esse número não vai caber em ti, não. Você quer um número menor? Amanhã aumenta. Não tem como aumentar, não. É só diminuir, né, mãe? Mas vamos lá, né? Se o cober, ele pode usar sem problema nenhum. Ela mandou para o Willem e mandou... Deixa eu ver. Para o Benedito. Para o Benedito e mandou para a Dailton. Salvo engano, tá? Cara, esse pano é muito bom. Teve uma pessoa que ganhou... Ah, tá. Foi o Willem. O Willem é muito engraçado. Ele ganhou essas camisas aqui que a Andréa mandou para ele usar no sol. No sol, gente. Presta atenção. E aí, quando acabou a gravação, ele falou assim, eles... Eu... Eu vou usar isso aqui na igreja. Eu vou usar na igreja. Porque eu achei bonita demais. Ele vai colocar por baixo do terno, né? Porque ele é pregador. Então, ele vai utilizar de baixo aqui do terno. Falando em Willem, me deu uma saudade dele, do Nonato, né? Do Joel. Do pessoal que está trabalhando em outras cidades aí. São pessoas do nosso convívio. A gente está sempre pertinho deles. E estão muito longe representando o nosso trabalho. Um abraço, galera. Tamo junto. E temos aqui a terceira camisa. Esse aqui já tem um pano mais fino. Olha. Impressionante. Obrigado, Andréa. Você acertou em cheio, como sempre. Sensacional. Temos mais? Ou acabou? Mais essa aqui. Olha. Esse presente aqui é da Juscelia de Marituba. Ela veio aqui na nossa cidade. Recentemente. Veio com seu esposo. Um abraço para vocês dois. E mandou aqui dentro um presente especial para a senhora. Pode fazer a abertura? Um abraço, Juscelia. A ir para Marituba, no Pará. E um abraço também para todo o pessoal de Marituba. Obrigado por todo o carinho. O pessoal de Marituba, Moju, Abaitetuba. Demais regiões. Cara, o Pará é imenso. São muitas cidades. Olha. Esse produto aí, irmão. Deixa eu mostrar aqui para a senhora. Aqui é a sua caixa, né? O produto está aqui. Esse produto aqui, ele é simplesmente um massageador. Tá? Posso abrir aqui? Pode. Vamos abrir aqui para a senhora. Olha. Cara, olha isso. Olha, gente. Isso aqui é um massageador gigante, cara. Gigante. Olha. E aí, de vez em quando a senhora tem umas dores aí na coluna, na costa. Não é? Não é? E agora? Olha. Olha para se banhar com isso aí. Não. Olha, Juscelia, querendo tomar banho. Não. Isso aí é um massageador profissional. Um dos mais tops do mercado. Deixa comigo, mãe. Que eu vou... Diz que isso aí, você bota aqui na costa, vibra o corpo todo. Viu? Viu? Já está vibrando. Para, mas desliga, desliga. Obrigada. Que Deus abençoe, viu? Muito. Amei esse presente. A senhora vai usar esse presente, né? Vou usar, sim. Se a senhora não usar, eu vou mandar um áudio para ela. Vou usar. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe grandemente. É isso. Obrigado, Juscelia. Aí de Marituba, um abraço para você, para o seu esposo, para todo mundo. Eu quero mandar um beijo especial para a Zélia da França. Ela mandou um envelope com um valor. Está dizendo assim, Malaquias, ó. Para Eliseu e Malaquias lanchar. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. A Zélia da França é sensacional. Obrigado, viu? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece até de comer, né, Malaquias? É verdade. Come fora de hora. E aí, agora, meus amigos, com essa ajuda da Zélia para lanchar, o Malaquias vai me cobrar. E aí, bora lanchar. Aí eu vou falar, não tem dinheiro não. E o dinheiro da Zélia? Obrigado, Zélia. Um beijo especial. Zélia, um beijo para você. Eu sei que você está sempre com a gente. Obrigado mesmo por todo o carinho e por se preocupar com a nossa alimentação e bem-estar. Eu também quero mandar um abraço especial para a Julinha. Ela foi a pessoa que ofertou o berço do Bernardo. Não foi isso? Exatamente. O berço está lá, instalado, bonito. Ele dorme todo dia. Todo dia? Bom demais. Um abraço para você, Julinha. Um beijo especial no seu coração. E mandar também um abraço para a nossa querida anônima de SP, São Paulo. Ela mandou um valor também especial para o Bernardo. Todas essas duas menções foram de presentes enviados anteriormente. Inclusive, os presentes já estão sendo usufruídos. Mas estamos fazendo menção neste vídeo por entender que vocês são especiais demais. Um beijo para a Julinha e um beijo para a seguidora anônima de SP. É ou não é? Manda um abraço aí, mamãe. Um beijo e um abraço especial, muito apertado, para a senhora Dona Esmeraldinha. Tamo junto. Um beijo para a Julinha também e para a doadora anônima que mandou um valor considerável para o Bernardo. Um beijo para a Julinha que mandou esse presente aí que serve muito para o Bernardo. O Bernardo usa todos os dias e a gente fica muito feliz pelo carinho da Julinha e da seguidora anônima que mandou um valor para ele. Um beijo especial no coração dessas duas seguidoras. Não só delas, mas de todo mundo que acompanha a gente. Não é isso? É verdade. O Eliseu dormiu. Vai, mãe. Dormiu. Dormiu. No berço está ali, voltada. Mãe, volta aqui no berço. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.